Acho que é bom ter pessoas altas Tá bom assim? Ou tem que mexer? Gente, olha Tem que mexer mais Não, acho que tá bom Como que a gente começa? Como que a gente começa? A gente nunca sabe como a gente começa Eu vou fazer uma, isso Claquete, por favor Ação! E agora vamos fazer uma intro Versão flamenco Então tá bom, olá amiguinhos Tudo bem? Como é que vocês estão? Tanto tempo Tanto tempo? Não, não eu Tanto tempo, Dona Fran Que estava sumida Nesse mundo Agora já surgiu das cinzas Agora ela veio, é, já tentaram pegar teu lugar Você teve por dentro do bunker Com outras modelos, com a Larissa Não tem problema, eu sou insubstituível Teve um foqueio com a Nina, mas aí era uma coisa específica Mas é que a Nina Ela tem um lugarzinho especial Sim, sim, tudo bem Mas outras não E fizemos este foqueio agora Diretamente do novo bunker Inclusive Porque Dona Fran está precisando de fotos Novas Para ser o... Versão 2.0 Versão 2.0 Claro, sempre foi 2.0 Jamais passarado 2.0 Então, o que a Fran fez é o seguinte Ela precisava fazer o que as agências chamam de Polaroids É que antigamente As modelos faziam realmente Polaroids Elas iam no fundo branco Uma parede Com uma luz de janela E batia uma Polaroid E essas Polaroids ficavam na agência Elas eram escaneadas, mas antigamente elas ficavam na agência fisicamente Então, quando você queria um... Contratar uma modelo Você ia lá e escolhia pelas Polaroids Porque daí você via a modelo no e-crua Exatamente Sem Photoshop Sem maquiagem Sem nada Sem nada Do jeito que ela é quando ela sai do chuveiro Exatamente Inclusive com os defeitos, né? Com os defeitos principalmente É, porque você é selecionada com as qualidades e com os defeitos Positivo Então aí a gente fez isso A gente puxou aqui um fundo Ah, vejam, foi isso aí Tchau 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 Não acredito, foi o cara que denunciou a gente. Foi o nosso hater. A partir de agora vamos ter hater alert aqui. Aguardem que em breve temos o primeiro hater alert aqui. Então vamos lá, vamos começar com as perguntas enviadas através do Instagram, através do Facebook, através do Whats não. Algumas mandam algumas perguntas pelo Whatsapp, pelo direct do Instagram. Direct sim, direct tem bastante. Eu converso mais pelo direct do que pelo Whatsapp. Sabe por quê? Porque se você manda uma foto, ele apaga. Entendeu? Não, mentira, eu não mando foto nenhuma. Tá, depois dessa vamos começar então. Primeira pergunta, a primeira pergunta, aliás a primeira, a segunda e a terceira são da mesma pessoa. Sim, mas essa menina ela foi super simpática, que é a Bruna Daniel. A Bruna Daniel é maquiadora, inclusive. Isso. E ela manda muito bem. É, ela foi super gentil, obrigada, Bruna. E foram três perguntas bem legais. Se você já podia enviar a pergunta para o próximo Fuck You. Está aqui. Está aqui, você está sendo citada. Se você acha que as mirrorless vão roubar o mercado e fazer com que as DSLR se tornem tecnologias ultrapassadas ou ambas vão viver paralelamente. Certo. Tá, eu acho que as mirrorless, tipo essa coisinha aqui. Isso aqui é uma mirrorless. Por que ela é mirrorless? Porque se eu tiro a lente dela aqui, não tem espelho nenhum, tá? Então ela está, o sensor está direto ali. Já isso tem uma vantagem. Ela é muito menor. Se eu tivesse aqui a 5D, que é a que está gravando agora, ela é bem maior que ela. Uma 80D, por exemplo, uma coisa do gênero. Só que quais são os contras dessas câmeras? Primeiro, bateria não dura nada. Você deixa ligada, começa a fotografar e vai embora. E uma 5D você pode fotografar dois dias com ela, que está de boa a bateria. Depois, superaquecimento. Hoje, por exemplo, eu já desisti. Eu não gravo mais esse tipo de vídeo mais longo com ela. Porque dá uns 15 minutos e ela desliga. Foi com essa que você gravou outra vez e... Que ela desligou. Foi o problema, né? Isso, ela desligou ali. Foi o primeiro fuck you. Foi o primeiro fuck you. Então ela fica aí de bonito. Ah, as novas não fazem isso, Paulo. Tá bom, mas eu não estou afim de pagar 4.500 dólares numa 9, uma Sony A9, que diz que não dá isso. Mas eu já vi um monte de vídeo no YouTube de caras fazendo teste. Tipo, deixaram a câmera lá a 35 graus no sol lá e ela desliga. Então eu não vou gastar 4.500 dólares numa câmera que eu não confio. Agora, esses são os problemas, assim, mais graves. Tem um que eu vi esses dias, que eu vi alguns fotógrafos comentando sobre isso. Se você usá-la para vídeo, você vai usar com essa telinha aqui virada e pá, você está filmando e você está olhando aqui o tempo inteiro. Mas o cara que está fotografando, o que acontece? O visor aqui, ele é eletrônico. Então você imagina que estou numa situação que está tudo escuro. Aí eu estou aqui fotografando. Aí eu tiro aqui para olhar alguma coisa. A minha pupila está toda fechada. Eu saí para olhar e não enxergo blufas. Aí quando eu volto para cá, daí está aquele brilho. Então eu já vi muito fotógrafo de evento, de fotojornalismo, coisa assim, reclamar disso. Então são os problemas que começam a aparecer com o uso. Que quando lançou a câmera, ninguém conseguia imaginar que isso ia ser um problema. E outra coisa é poeira. Puta, poeira é, cara, ela puxa muita poeira no sensor. Mas eu acho promissor. Mas eu acho que falta muito para substituir uma DCLR. Se é que vai substituir. Eu acho que vai ser que nem a Laika, por exemplo. A Laika, ela também é de filme, vamos fazer de filme. Elas não tinham espelho. E conviviam as duas, os dois padrões, os dois estilos de câmera juntos. Eu acho que vai ser a mesma coisa. Eu acho que vai ter algumas mirrorless. E as DCLR, elas vão continuar no mercado porque elas têm algumas vantagens que tecnologicamente não tem como esse tipo de câmera superar. É isso. E ela disse assim, fotos muito lindas pós-edição, que eram muito ruins antes da edição, ainda podem ser consideradas como fotos boas? É... vamos ver. Eu acho que isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Sempre tinha foto que estava mais ou menos. E aí, só no corte, às vezes, você salva uma foto que você olhando ela inteira, do jeito que ela foi feita, ela não estava legal. É... no laboratório químico também tinha deixar mais escuro, mais claro. Também tinha apagar coisa. Eu acho que a edição faz parte da fotografia. O que é dura quando você tem o over, né? Tipo aquela coisa oversaturada. Aquela coisa over exposta. Aquele Photoshop, sabe? Tipo... Só que o que acontece? Pra mim, isso é ruim. Pra mim. Só que eu já percebo que pessoas mais novas, mas jovens. Jovens. Mas jovens. Pra elas, aquilo é a referência. Então, assim, eu já percebi que pra essas crianças, aquilo é normal. Entendeu? A nova geração de fotógrafos. Nossa, eu vejo umas coisas assim que pra mim, eu falo assim, nossa, velho. Pare. Não. Não. Pra eles tá ok, aquilo é normal. Entendeu? Mas talvez não seja porque você prefere as fotos da velha guarda e se identifica mais. Não. Putz, cara. Eu não consigo achar. Eu não consigo achar aquilo legal. Mas sou eu, sabe? Não sei. Por exemplo, super saturação é coisa muito comum. Aqueles HDR. Nossa senhora. Não. O cara puxa o slider e faz uma aura em volta da pessoa. Eu acho aquilo bizarro. Eu acho brega. É brega. Aí você fala assim, tá, beleza. Mas o cara é contratado pra fazer um trabalho e ele entrega isso. Tudo bem. Agora, existem tipos de trabalhos onde não há espaço pra enrolação. Fotojornalismo. Sim. Sabe? Fotografia de moda. Eu acho que não. Porque, por exemplo, às vezes você tem que produzir muito, sabe? Você tem que fazer muito conteúdo numa locação, num pôr do sol, num, sabe? Tipo, coisas que não vão se repetir. Então, não há espaço. Aí, realmente, o fotógrafo tem que ser melhor. Mas eu acho que a edição faz parte, né? Se ela não for agressiva, pra mim tá valendo, né? E só que aquilo, aqueles clássicos de sempre, né? Fotojornalismo não pode, né? Tá, não sei o que. Manipular, né? Não posso manipular. Não posso pegar e tirar um elemento que tá aqui. Não. Né? Mas, enfim, pra mim ela faz parte e tá tudo certo. Tá. E a última pergunta, que é muito boa, da Bruna. Qual a sua opinião sobre tendências na fotografia? Aí ela dá um exemplo. Além dos campos de trigo, tenho visto infinitas fotos com o modelo segurando luzinhas de Natal. E uns óculos desse tamanho, né? Ai, gente. Inclusive, a gente tava falando sobre isso hoje, né? E vendo algumas referências. E também edições seguindo tons mais fechados e acinzentados. Você segue alguma tendência fotográfica que você consiga identificar? E ela pergunta o porquê. Tá. Tá. Sobre essas modinhas, cara. Elas vêm e vão. Elas, cara... São sazonais. São sazonais. Cíclicas. Cíclicas, é. Às vezes um cara cria um negócio, todo mundo vai atrás. E é modinha. Aí você entra na commodity. Mas assim, ó. Não faça nada com pessoas flutuando. Né? A gente viu uma hoje que doeu. A gente viu, assim, que... Cara, não dá. Era pra ser uma levitação, mas parecia que a menina tinha tropeçado. Ela tava caindo de um avião. Parece aquela cena do exorcista, assim. Que ela tá flutuando, sabe? Daí de repente... O tratamento tava show. Mas como a foto em si não tava legal. É. E eu, assim... As minhas referências, elas tão na minha mesa. Minha mesa torta. Porque vocês tão vendo a mesa aqui pra cima. Mas é que tem uma caixa e uma mala. Uma mala. Segurando isso aqui, que eu ainda não montei a mesa. É, até arrebentou a corda. Então, por exemplo, ó. O que que eu tenho? Minhas referências. Temos Avedon, tá vendo? Richard Avedon. Quer ver, ó? Isso. Tá vendo? Sofia Loren. Então, a gente vê umas coisas assim. Então, isso pra mim é referência. Temos um livro do Ansel Adams ali. Temos outro do Bresson. Temos outro do Irving Penn. Tem coisas mais modernas que eu gosto, sim. Temos muitos livros de pintura. Eu gosto disso. E eu acho que tudo isso... Steve McCurry. O Steve McCurry na parte documental. Então, acho que tudo isso entra na panela. Na minha panela de pedra. E aí eu misturo. Mas acho que hoje eu tenho muita mais... Você tira o teu conceito e reproduz isso. Mas hoje eu tenho muito mais referência do cinema. Assim, acho que tem uma época que foi mais a pintura. Hoje eu tô observando muito mais, assim, cinema. Cinema é tipo... Tô assistindo esse seriado novo agora no Netflix. O Mindhunter. Sensacional. Que é do mesmo diretor do Seven. E ele tem uma técnica muito particular. Que, por exemplo, já na fotografia eu não posso aplicar isso. Mas ele, assim, qualquer movimento. Mesmo que eu tô sentado aqui com você. Se eu olhei pra você. Vai ter um movimento mínimo de câmera em direção a você. O cara levantou. Ele vai acompanhando. A câmera tá constantemente acompanhando o personagem principal. Então, são coisas que estão me influenciando demais. O cinema hoje tá me influenciando cada vez mais. Só que eu tento ser turantino nisso. Por exemplo, turantino. Ele pega Sérgio Leone. Ele pega filme de Kung Fu dos anos 70. Ele pega umas músicas. E você fala, cara, mas ele tá roubando de tudo. Mas ainda é turantino. E é justamente isso. Como dizia o Picasso. Bons artistas roubam. Artistas ruins copiam. Bons artistas roubam. E isso, pra mim, é... Por exemplo, todo mundo copia a fotinho da luzinha de Natal. Com óculos desse tamanho. Com neon, não sei o que. Jovens. Aí você não sabe quem que é quem. Mas aí você entra no Instagram. E olha umas fotos lá, sei lá. Aquela fotógrafa que eu te passei hoje. Essa que tá aparecendo aí. Pô, a mulher é foda. Ela tem um diferencial. E ela soube trabalhar um conceito. E desenvolver em cima... É uma coisa meio fantasia, meio moda. É. Muito bom. Ela tem boas referências. É. Então, você vê. É o estilo dela. É o único. Tem coisa de outros artistas ali? Tem. Tem, sabe? De outras áreas. Então, acho que isso é legal. É você subir... É que nem na ciência, né? Você não fala, ah, o Einstein e tal. Tá, mas o Einstein subiu nos ombros de Isaac Newton, de Faraday, de Maxwell, de outros que vieram antes dele. E teve a obra dele, né? A criação dele. Assim como depois dele vieram outros, né? Então, assim, eu acho que é a mesma coisa. Na arte tem que ser igual. Em qualquer campo artístico, né? Agora, você copiar... Pode ser bom no começo. O cara tá começando e ele quer achar uma linha. Então, ele vai reproduzir. Isso eu sempre... Eu fiz muito isso. Ah, eu vou tentar reproduzir uma foto do Avdon. Ok. Mas agora, a partir daí, vai e cria algo seu. Então, eu acho que é isso. Tá. A próxima é... A próxima pessoa que fez a pergunta foi o Ronaldo Chimbinha. Eu não sei tocar Calypso. Se eu soubesse, eu tocava Calypso aqui. Vai lá. A Lua me traiu. Amigo, por favor. É. Ah, esse é o do... Pontuação. É, da pontuação. Amigo, pode me ensinar como tirar três poses de foto diferente? Mas deixar ela em uma foto só para a capa do Facebook. Exemplo. Três fotos, mas em uma imagem só. Entendeu? Entendeu? Entendeu. Mas eu entendi. Vamos lá. O cara quer fazer uma foto, pegar e fazer três vezes. Tipo, ele quer fazer uma foto da capa dele, um corte horizontal, panorâmico, fazer tipo três exposições. Se você pegasse uma câmera dessas aqui, você batia uma foto, aí quando eu avançava o filme aqui, eu tinha um mecanismo que eu podia soltar aqui o filme, então eu puxava, ele levantava o obturador, só que o filme não avançava. Então eu podia deixar a câmera aqui no tripé, aí clicar uma vez, puxava, aí você mudava de lugar, clicava de novo, daí você mudava de lugar, clicava de novo. Aí tinha três, múltipla exposição era o nome disso. Na fotografia digital também tem, a maioria das câmeras já tem essa função, mas você também pode deixar a câmera no tripé, clicar três fotos e depois fundir as três no Photoshop e colocar lá. Também é outra opção, também pode fazer isso. Existem mil formas de fazer, mil formas de você misturar isso e tem um vídeo, esse é um dos temas do Pulo do Gato Season 3, é múltipla exposição. Eu vou mostrar todos, vou mostrar em filme e vou mostrar do jeito digital. Mas o celular também tem, tá? Se você encostar o celular num canto lá, ele faz múltipla exposição. Tem aplicativo que faz isso, vai ficar bem bacana. Então já não precisa nem jogar as fotos no Photoshop pra fazer e tal. Ele já faz, faz muito bem, inclusive. Então essa é a melhor maneira. Como é que é o nome dele? Chimbinha! Lando Chimbinha! Bom, é isso aí, tá, Chimbinha? Eu tenho que aprender a tocar uma música do Calypso aqui, então pra próxima vez. Pra próxima vez, se ele fizer uma pergunta, você fazer uma introdução com a música. Com a música do Chimbinha. Tá, a próxima. É só um comentário, assim. A Mariana Lima diz, você nem deixou a Nina falar. Tá, é que aconteceu o seguinte. Quando eu fiz o vídeo da Selfie, que o link está aí, teve uma pessoa que comentou que eu não deixei a Mariana falar. Cara, se você conhece a Mariana Lima pessoalmente, o que ela falou naquele vídeo é muito. Ela falou muito, tá? Então aí a galera começou a me zoar, que eu não deixo falar as pessoas, né? Eu não deixo, eu sou meio Jô Soares mesmo. Eu pego, se o cara quer falar, ele tem que brigar comigo pra falar, entendeu? Ou ser bocudo que nem a Fran. A Fran não tem problema, entendeu? Porque ela também fala. Ela vem, ela é Jô Soares também. Nossa, eu falo muito, muito. É, então aí a gente entra num equilíbrio acústico. Só que o que acontece? Em função disso, a Mariana começou a me zoar em todos os vídeos, né? E aí no da Nina é a mesma coisa, porque a Nina, ela tem vergonha. A Nina fala pra cacete. Não, mas cacete é cassete, fita é cassete, fita é cassete, tá? Tá, cassete. Aplicativo do YouTube, o aplicativo não, o algoritmo, o algoritmo, eu tava me referindo a fita cassete. Não desmonetize meu vídeo, por favor. Aí o que acontece? Ela fica nervosa, ela fica nervosa, a Nina fica nervosa de ela parar de falar, entendeu? Sério? Mas mesmo você num ambiente assim... Mesmo na casa dela, eu tô na casa dela. Ela fica assim, ela fica pensando, sabe? Ela fica pensando, eu já falo, entendeu? Ela fica medindo politicamente a parada, entendeu? Ela fica com ele, ela fica... É, é, exato. Entendinho. Então isso foi só tal. Tem uma que não tá aqui, que tá aqui no celular, tá aqui. O seu Ari, o Ari Lopes da Rosa, mandou pra mim que ele falou assim, que antigamente, ele mandou duas perguntas. Antigamente numa cidade de 20 mil habitantes, tinha um fotógrafo. Hoje é uma cidade de 20 mil habitantes, tem 21 mil fotógrafos. Então ele falou, como que o cara faz pra ser fotógrafo, né? Aí, esses tempos, o Steve Coleman, um fotógrafo americano, ele falou assim, é, hoje em dia que todo mundo é um fotógrafo, cada vez menos eu conheço fotógrafos. Então a mesma coisa, se você faz uma fotinho e você dizer que é fotógrafo, pode ser que convença, sabe, a sua tia, a sua mãe, a sua irmã e tal, mas, né, se você chegar num jornal, numa revista, chegar numa agência, eles vão falar, não, não, amiguinho, não, você não é fotógrafo, você tá, tá legal, você tá se, né, tá se desenvolvendo, mas você não é fotógrafo, entendeu? Então, hoje acontece muito isso, mas a partir do momento que você tem um trabalho que é incontestável, né, é tipo assim, vamos lá, né, uma menina fala, o piu-piu do Paulo Zulu é pequeno. Ah, eu vi o do Paulo Zulu é pequeno, né? Aí o Paulo Zulu, ele fala, cara, eu posso falar que não é, ou eu posso... mostrar... Vazar uma selfie de piu-piu, de pau de selfie, né, eu posso vazar um pau de selfie, aí você vai falar, ah, não, não é, entendeu? Então, é a mesma coisa, é a mesma coisa, não fica falando que seu pau de selfie é grande, mostra o pau de selfie, pronto, acabe com as dúvidas, entendeu? Então, quando você tiver um trabalho, quando as pessoas vierem... Ai, gente, eu fiquei imaginando o pau de selfie do Paulo Zulu. É, você imaginou? Eu imaginei. Entendi, tá bom. Maravilhoso. Não desmonetizem, por favor, não desmonetizem a Amazon. Mas eu tô elogiando, eu tô elogiando o modelo, o modelo, que eu já conheci ele, e realmente ele é bonito. Ah, tá, achei que você conheceu o pau de selfie. Não, o pau de selfie não, não tive oportunidade. Tudo bem. Então, assim, quando as pessoas começaram a te procurar pelo trabalho que você faz, e não pelo preço do teu trabalho, aí você, entendeu? Aí, o caminho, esse é o caminho do bem, como diria o Tim Maia. E agora vem, agora, agora... Agora é o momento hater. Hater na lé! Hater na lé! Hater na lé! Hater na lé! O nosso hater, o primeiro hater, é o Paulo Gustavo da Silva Lins. Porra de imagem, mas ó, YouTube, tão desmonetizando. Não desmonetizem, não desmonetizem. Foi o moço que comentou, então, assim, não é... Desmonetiza ele. É. É, hashtag, aquela palavra feia de imagem, preto e branco, cores, coisa chata do... Entendi. É aquele vídeo que eu faço das cinco qualidades pra ser um fotógrafo profissional, uma coisa do gênero. Então, nossa, aqui os passarinhos estão que estão. Então, ele tá reclamando porque eu ficava, tipo, fazendo um comentário, assim, pois a gente tá falando agora, eu falo, não, então, tal coisa, aí joga imagem, preto e tipo, pra ele, isso... Ele não gosta. Era terrível, e isso ele tem que te ofender, e ele tem que te xingar, e ele tem que, né? Então, assim, é... Todo mundo sabe, eu gosto dos vídeos do Casey Neistat, né? Eu sempre assisto e tal, e ele fala, tem um vídeo que ele fala, assim... Essa é a máxima, entendeu? Porque criar um vídeo, a gente sentar, pensar que a gente vai fazer, gravar, editar e tal, dá trabalho, entendeu? A edição dá muito trabalho. Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho, né? E aí você chegar lá e soltar o seu ódio porque você não cria nada, é fácil. Esses dias o Pondé, tava falando lá numa entrevista, ele falou assim, cara, o amor é caro, o ódio é barato. Então, por isso que o Facebook, ele tá assim, né? Tipo, com tanto ódio, as pessoas com tantas certezas e tal, porque isso é barato. É barato. Não tem demanda nada. É só sentar lá e tal, e pronto. Mas aquilo, beleza, tá bom, chato demais. Então, só porque você não gosta, eu vou trocar agora umas três vezes, ó. Cor, pb. Cor, pb. Cor, pb. Pronto. E o próximo hater é o Valney Bernardo. Valney Bernardo. Ele diz, pra ser um bom fotógrafo profissional, precisa seriedade, respeito à profissão e amor. Muito amor ao que faz. Concordo. Me desculpe, mas você se perde no assunto e não consegue passar pras pessoas o que você realmente quer ensinar. Deixe os gatos pra hora dos gatos, hora da fotografia, hora da fotografia. Minha opinião, desculpe, são 26 anos no ramo. Por? Cara, o negócio... Você não tinha nem nascido. Não. Ele já tava fotografando. É. Não, eu acho que pode existir espaço pras críticas, sim. Sim, porque elas são construtivas. É, é. Só que esse tipo de comentário é besta. É que acho que o cara se ofendou por causa dos gatos. É que existe uma série de pessoas que fica profundamente irritada com os meus gatos nos vídeos. Se você não percebeu o nome, o título do programa é Pulo do Gato. Tá? O gato não sou eu, no caso. O gato é principalmente o Paco, que é o que mais aparece. Tá? Ele não tá aqui no estúdio agora. Ele tá na minha casa. Mas se não, ele estaria aqui, no momento, mordendo os peitos da Fran. Não. Que é a coisa que ele mais gosta. Ou não, agora ele ia tá pirando nessa calça. É, com certeza. Isso, ele ia tá entrando ali. Ou tipo, puxando o meu cabelo. É, exatamente. Então, assim, cara... Tem outros caras que se irritaram nesse vídeo, porque eu fiquei um minuto que os gatos estão na minha frente aprontando. Aí o vídeo começa em dois e pouco. Puta que eu pareio. Que não sei o que. Eu falei, velho, ó... A televisão, você tinha que esperar uma semana pro programa que você queria. Sim. E assistir, goste você ou não. O YouTube é só eu jogar um pouquinho pra frente. É verdade. Eu sempre faço isso, porque eu sou ansiosa. Isso. E eu vou apertando, assim. Você joga pra frente um pouquinho. Solucionou. Não gostou? Você tira. E vai pra outra página. Você não é obrigado a ver a parada, entendeu? Então, assim, acho que esse argumento é válido por si só. Não precisa vir acompanhado de currículo, entendeu? E... Mas tá, beleza. Cara... Eu tento fazer vídeos que sejam agradáveis às pessoas. É isso. Que você passe a informação de uma forma fácil e engraçada. Descompromissada. É. Porque eu acho um saco aquela formalidade da televisão. E eu também acho horrível aquela coisa de youtuber que parece que grava com o celular num quarto com uma ambiência horrível. E fica meia hora com a câmera apontada na cara dele. E falando, falando, falando. E não fala nada. Aí, de fato, não fala nada. Sabe? Então, assim, eu tento fazer uma coisa, né, que seja tal. Mas aquilo... Gostou, gostou. Se não gostou, o da se. O, eu falei o. O da se. Não sei o que quer dizer essa palavra, mas dá. Então, assim, você tem uma base, tem um conceito e tá tentando ensinar a parte de fotografia, dando dicas, dando dicas e ainda fica disponível a responder as perguntas. Então, isso é muito legal. Eu acho isso, é um mérito teu. Só que tem gente que não sabe fazer, critica ou se faz, faz mal feito. Então, então... É, mas faz parte, sei lá. Faz parte, é. Você tá na internet. A internet é isso aí, cara. É esse território de ninguém. E tudo bem, entendeu? Com isso, temos mais algum comentário? Não. É, hoje foi pouquinho. Foi pouquinho. É... Temos imagens, né? Fizemos nossas imagens da Fran. É... Que mais? Estamos aqui com o canto dos passarinhos. Não sei se tá dando pra ouvir os passarinhos, mas... Dos passarinhos cantando. O jogo do Atlético. O jogo do Atlético. Isso. Tá, tá, tá desse jeito. Mas tá tudo bem. Mas a gente conseguiu fazer as fotos. Isso. Fran, você vai fazer um canal do YouTube pra você, então? Eu vou. E... Você vai me ajudar. Sim, sim. Só que eu tô pensando no roteiro, no contexto. A gente é tipo o Casey e a Karly Kloss com sérias restrições orçamentárias. Eu só também. Oi, Karly. Sim? Quando é o seu canal do YouTube? Estou assistindo. Ah! Eu fiz isso pra você, Karly. Ah! E... Ah, é o seguinte, ó. Você vai ver as fotos da Fran. Eu tenho três Instagrams hoje. Então temos o Foto Viajante, que vocês conhecem. Temos o Relax Photo Studios, que só estão colocando trabalho. Comerciais agora. Aqueles que eu uso pra pagar boleto, entendeu? Isso é muito importante. Porque eu não queria colocar isso no Foto Viajante. Que é mais pessoal. É. Que é mais dia a dia. Aquela coisa toda, né? E temos o Saber Vanille, que é só dos sabores. Só dos sabores. E tem o meu Instagram. Ah, eu vou fazer propaganda, posso? Que é o arroba.fran.pp. Antes ele era só o pessoal e eu deixava a conta privada. Mas agora está desbloqueado e eu aceito... Dicas pra montar o meu canal. Exatamente. Teremos o canal da Fran agora, em breve. Você fala, ah, Fran, faz tal coisa. Daí eu tento, a gente edita. Se ficar legal, daí eu lanço o meu canal. Isso. É, eu estou ajudando as pessoas. Que nem, por exemplo, a Priscila. A Priscila Vieira. Eu também estou dando um help no canal dela, que é o Prisciladas. E eu acho bom isso. Eu acho legal quando pessoas trazem suas visões para o YouTube pra ter aquela coisa produtiva, né? Pra ter conteúdos legais. É, a gente está querendo sair do padrão. Porque hoje em dia existem os influencers. Isso. Que eu sou meio contra. Porque eles estão invadindo o mundo da moda e pegando os lugares. Cara, você... Você dizer que uma pessoa... Eu vou fazer jogo. Eu não queria não interromper, já estou interrompendo. E pega na mão ainda, pessoal. João Soares. Me pega na mão ainda, que é pra, tipo, dar uma chave de pulso na pessoa. Você dizer que uma pessoa é um influencer... Digital influencer, é a mesma coisa dizer que eu que sou fotógrafo, eu sou um visual pleasure, sabe? Nossa! Cara, é que cantamos uma categoria nossa no Instagram. Eu sou um visual pleasure. Pronto, está vendo? Cara, é escroto. Na boa, esse termo é um... Pode pular isso daí. É, eu acho meio escrotinho também, quando você coloca assim, digital influencer, ou atriz e modelo, ou... É o que mais que tem? Blog pessoal. A Carol, cara. A Carol, foi uma atriz. Foi aniversário dela ontem, por se dar parabéns, Carol. Ela coloca assim, atriz e vedete. Vedete? Não, eu acho assim, não precisa colocar... Porque quando a pessoa é fracassada, ela coloca... Loser. Loser, ela coloca assim, blog pessoal, não sei o que. E pode ver, quem é famoso mesmo, não tem. Não, exatamente. A melhor descrição de todas é a do Donnie Jr. Ele fala assim, Robert Donnie Jr., you know who I am. Pronto. Pronto. Pronto, acabou. Isso aí. Pronto, acabou. De novo, o trabalho dele está acima do que, sabe, não precisa de um currículo quando o teu trabalho fala por você. Pronto. É isso. Exatamente. Eu assim, eu quero conseguir meus seguidores, mas por mérito, não com ghost followers. É isso. Mas se eu mostrar aquela tua foto da bunda ali... A Graciane vai falar, tá no caminho, agora falta mais 40 quilos de cada lado. A minha massa corporal inteira... Tá na nádega esquerda da Graciane, mas você tá na mesma academia da Graciane. É verdade, eu faço academia na academia da Graciane. Eu acho que é por isso que tá dando resultado. Tá dando, tá já. Porque você entra... Os esteroides estão no ar já. Estão no ar, é. Eles não tem o... Tem o spray. É um spray assim que solta. Beleza, então, amiguinhos. Então é isso. Quarto fuck you. Espero que vocês tenham gostado. Eu já, essa semana, vou gravar já o quinto, na estrada. Na estrada, tá? É, eu não vou estar junto. Agora, não, nesse você não vai estar. Mas eu tô fazendo uma viagem e vai estar junto a Nina e o Sheng. Então, se vocês já querem perguntas relacionadas ao wedding e tal, mandem. Porque na estrada a gente vai gravar esse quinto fuck you. É, vejam o... Eu deixo a Nina e o Sheng falar. Pode deixar. É, vejam as fotos do Sheng também, que são bem legais. Isso. De Casórios. De Casórios, que ele manda muito bem. Isso aí. E do Jaspion, que é um fofinho. O Jaspion, que é o doguito dele. Que é o doguito. Então tá. Belezinha, amiguinhos? Falamos na próxima. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do gordo. Uou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.